Música Vai começar mais um Comidas da Maria E agora a frase do dia Música E ainda aposto que vão dizer que é cópia, quer ver? A muri soca, 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 soca Conheçam agora a convidada do dia Por favor, quem não enxergar direito, coloque uma lupa Porque é difícil mesmo Apareça aqui, Carol Pode entrar, Carol Por favor, Carol Carol Oi Aqui temos Carol Carol é estudante de? Administração Hoje ela vai aprender a administrar os ingredientes que ela tem em casa A receita é simples, prática e você tem sorte Porque é uma receita que nem é cebosa Não que eu faça a receita cebosa Mas a receita de hoje é uma receita comum Que você fazia na sua infância Não era, gente Era A receita de hoje é sorvete caseiro Você vai levar leite e açúcar Só E um pouquinho de água, né? Tinha esquecido Produção do ingrediente Primeira geladeira de pó Porque eu mal acho uma água E água Já gelo... É água Não tem cheiro Não tem cor É água, né? Concorda? Vai na cadeira Tá se abrindo Também, minha filha Que você não tem tamanho Sobrou não Nossa receita, Carol É muito simples, certo? Você vai pegar leite Tipo, duas colheres rasas De leite Certo? E duas colherzinhas de açúcar Aí você mistura Você já viu isso, né? Em algum lugar do mundo Já Você mistura Mas antes Eu quero lhe convidar A fazer uma cor Que eu tenho certeza Que você fazia quando criança A gente vai comer Um pouquinho de leite cru Vá, ó Desse tanto Pode comer Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum 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 agora hum eu tenho a impressão toda vez que eu vou comer leite que eu como muito leite assim não sei você eu tenho a impressão que eu vou morrer asfixiado que vai estupindo aqui vai estupindo aqui é ou não é? é come mais um pouquinho só mais um pouquinho não aguento mais ah o aviãozinho ai continuando a receita tchau bué pintou o aparelho amarelo menino ai você insere um pouquinho insere você coloca um pouquinho de água de cor porque a minha receita é chique mas você pode usar da torneira mesmo que água de cor que é difícil de achar e quem não tem usa e se você mora em São Paulo perdão né? nem faz mexe então uma papa só e você vê que ele vai ganhando consistência agora é a divisão a gente já fez qual a divisão? para você para você para mim eu não sei se você já fez isso em casa ou se quem está em casa fez mas geralmente eu faço assim ó eu boto um para comer e o outro para ir gelando isto é boa aqui ó tem carne agora me diga uma coisa vou tapar tudo que é marca como é que um ciranão coloca arroz para congelar? enquanto um gela ai rama o tintim né? olê tá aqui 1, 2, 3 e já 3, 3 como é homem? 3, 4 3… 3, 4 4 é o que? quem está lá? vai vamos não goste só 1, 2, 3 e já Ah, 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 ah É com essa cena Estranha que termina mais um Comida da Maria Muito obrigado, até a próxima, viu? Não Não tem mais não? Não só dá pouco, leite todinho E na parede Uma leite pregada aqui Tá filmando, viu? É Ó